Os que tocam até agora, tem protesto contra a religião, e esse é o nosso. A qualquer pastor filha da puta de ganhar dinheiro de fiel, enriquecendo com a fralega. Vou montar depois. Catiro! 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 Me amo! O que você faz não tem! 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 Foguete! 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 Essa é a música mais curta que a gente vai tocar. Não é a mais curta da gente. A gente não consegue tocar. Fala a boca, Gabriel. Essa... sem coragem? Você não é nada, seu merda! Não é a mais curta da gente. E a menos. A menos. Música 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 Sem ombro, mas do tamanho do vitelo Música 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 Galera, eu espero que Caban e de facto levem para seu país Esta impressão do nosso país Esta impressão da nossa bachada Santista União, pessoal aqui curtindo o sol de verdade Não a impressão que nós brasileiros vendemos do nosso país Um povo corrupto, um povo que não luta pelo seu gelo Um povo velho, um filho da puta Que só pensa em se aproveitar Dos outros, passar a perna nos outros Desde que eles chegaram aqui, já chegaram tomando no cu Um velho de um filho da puta de um taxista Querem passar a perna nos caras Eu espero que eles saiam daqui Lembrando que não existe só filho da puta nesse país Que existem pessoas legais E que gostamos muito da sua presença aqui E queremos muito que retorem e sejam sempre bem-vindos Porque existe gente boa aqui nesse país também Não só um povo filho da puta Que só tem que passar a perna nos outros E se dar bem em cima dos outros Saludo Caban, saludo de facto Muito obrigado e sempre voltem aqui Estão usando de dar sua besta Porque no final todo mundo é igual nessa porra E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí